O da entrada completa. Mas bonitura aí, tá? Pois é, pois é. Foi? Salve, gurizada do Best Kickers. E aí, beleza? Hoje a gente está aqui no Campo do Barão, no nosso bairro. Valenta, mostra a estrutura. Agradecer já a minha vozinha de fundo aí. A Juventus, o Sepay e o Barão do Rio Branco. Ceder esse campo maravilhoso pra nós. Então, rapaziada, como vocês já estão vendo a legenda aí, bora pro vídeo e vamos pra essa dica que tá fenomenal. Curizada, pra quem não me conhece, eu sou o Nicolas. E hoje a gente tá aqui pra fazer essa dica da entrada completa, né? Curizada, uma entrada completa é sempre bem-vinda no jogo. Pra mim, é uma das defesas mais bonitas que tem. O goleiro faz aquele movimento de encaixe e, consequentemente, cai no chão e dá o nome à entrada completa. Beleza? A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é o posicionamento do corpo. Posicionamento de tempo de reação e posicionamento de chute. Eu acho que são as mesmas coisas, né? Por exemplo, tempo de reação ou tempo de chute, beleza? Curizada, o que é o tempo de reação ou tempo de chute? Cara, posição de expectativa padrão. Aquela aqui no chão pra te não ficar muito de pé e tomar uma bola rasteira. E também não ficar muito... Muito agachado pra tomar uma bola alta, beleza? Então, posição de... Não, como é que é, Valente? Posição de expectativa. Posição de expectativa aqui, ó. Padrãozinho, meia altura. Sempre se movimentando aqui, ó. Pra pegar a bola embaixo, em cima e nos cantos. Beleza? Curizada, padrão. Segunda dica. O que acontece? Quando você perceber que o chute vem rasteira e na sua direção... Claro, ela pode prender um pouco... A bola pode prender um pouco pro lado direito ou pro lado esquerdo. Já começa o seu movimento de entrada. Tô... Exposição de expectativa. Veio o chute na minha direção. Ah, a bola veio na direita. Já bota a perninha lá. Essa vai ser a primeira dica. Porque daí a segunda vai vir com a perna esquerda. Botou a perninha lá. Primeira dica. Segunda dica, quer dizer. Segunda... Terceira dica... A terceira dica já vindo, já. Com essa perna, tu já vem trazendo a tua esquerda. Por que trazer a esquerda, Nicão? Pra te não tomar aquele gol por baixo das pernas. Então o que acontece? Bola direita, veio, trouxe. Quarta dica. Fechou bem aqui, né? Pega teu braço o mais fechado possível. Possível. Leve ele lá na frente e traz a bola pra ti. Por que trazer ela pra ti, Nicão? Cara, quando tu adiantar teu braço lá, tu vai amortecendo ela, entendeu? Aqui ó, pof, trouxe, pegou. Eu não vou me jogar no chão aqui, ó. Caiu, porque a última vez que eu fiz isso eu dica a peça no chão sem bola. Então, essa é a dica. Finaliza ali. Bola no chão. Bola vem rasteira. Posicionou. Posiciona expectativa. Veio. Pof. Caiu. É nóis. É isso aí. Padrão. Ô, Nicô. E se ela vir e movimentar? E se ela vir e que cai e sai de mim? Nego velho. O que que o meu Rogério você não fazia, ô, Valeta? Hum, me esquece. Pó. Manchetezinha, pô. Manchete. Fechou. É isso aí. Beleza? Era criticado pra caralho, né, Nicão? Fazer manchete, né? É, mas... É melhor fazer uma manchetezinha pra fora do que tomar o gol, né? Do que uma entrada pra dentro do gol. É verdade. É isso aí, Valetinha. Curizado, aqui eu vou mostrar pra vocês a importância de conseguir fechar a perna, né? Conseguir trazer a perna esquerda. Não vou fazer a entrada completa. Não vou pegar a bola com a mão. Vou deixar a perna livre. Só vou fechar aqui. Perna esquerda e perna direita pra vocês verem como é importante ter o corpo atrás da bola, beleza? Foi, Fih. Curizada, tá saindo uma dica lá no Instagram juntamente com esse vídeo. Beleza? Então corre pra lá pro nosso Instagram que a gente lá tá bem pra caralho, viado. Segue lá, rasta e vai lá. E tem uma dica padrão pra vocês. Foi, Ferreirinha. Que beleza, rapaz. Obrigado pela atenção aí, beleza? Foi? Curizada, sempre lembrando que é o corpo atrás da bola. Ah, Nicão, por que tem o corpo atrás da bola? Como eu falei, caso você não consiga fechar o seu cotovelo e o teu braço, a bola pode passar e você tomar o gol por baixo das pernas. Então, corpo e perna atrás da bola sempre. Aqui, ó. Padrão. Beleza? Não, não, não sou fã. Não, como é que eu vou dizer? A palavra que me fugiu agora da mente. Não... Não sou adepto ao comportamento. Que lei é essa aí? Essa aí só eu zilei, cara. Isso aí é advogado. Não sou adepto. Não, eu não sou fã daqueles caras dos goleiros, né? Por isso que a gente tá aqui pra tentar ajudar vocês. Que fazem a entrada assim, ó. Perna totalmente uma do lado da outra, assim, ó. Igual o futsal. Tá louco, pô. Não tem como, viu? Ah, não tomando gol, tudo bem, mano. Eu adquiri isso. Eu aprendi. Com a minha caminhada de jogador aí, que durou um ano. Aqui, ó. Perninha na frente. Pof. Trouxe a esquerda. Pof. Levou o braço. Pof, pof. Por que que é melhor fazer isso? Com a perna na frente. Aquele mesmo esquema. Defendi. Cai no chão. Já tem o... Levantei. Agora tu imagina o trabalho. Primeiro que tu tem que ter um quadril bom, né? Pra tu conseguir fazer isso aqui, ó. Pegar. Ali. Minha mãe. E tentar levantar assim, ó. Não tem como. Por isso, então, perna direita na frente ou perna esquerda, beleza? É isso. Tamo junto. E é nóis. Gurus, então foi isso aí. Essa foi a entrada completa. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Ajude nós aí a bater o 100K, que tá bem pertinho. Tamo junto. Segue nós lá no Insta, TikTok. Redes sociais todas aí. É nóis. Tamo junto. Foi. Fuf.